Oi pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Foram quase 20 anos de espera, mas agora finalmente o servidor público do Piauí vai receber o seu pagamento dentro do mês O anúncio foi feito pelo governador Wellington Dias Ele disse que a medida vale a partir de janeiro O secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, candidato a governador em 2022, chegou a exibir uma tabela para anunciar a providência Isso depois de duas décadas no poder Somente agora o governador vai pagar dentro do mês Pelo menos é o que se espera, haja vista que a mesma promessa foi feita em eleições anteriores e nunca foi cumprida Anunciamos agora há pouco ao lado do governador Wellington Dias a tabela de pagamentos dos servidores do estado do Piauí do ano de 2022 Todos os servidores recebendo em todos os meses o pagamento dentro do mês É realmente mais uma conquista que mostra o compromisso do governo do estado com a organização das contas públicas Com o equilíbrio financeiro, com a valorização do servidor Na prática, tudo pode ser novamente mais uma grande mentira do governador do PT aqui do Piauí Na sua fala, Wellington Dias disse que serão rateados 62 milhões de reais com professores São recursos decorrentes das sobras do Fundeb Não se trata de nenhuma benfeitoria É apenas obrigação legal para não ser de novo processado por improbidade Ele aproveitou para anunciar um reajuste aos servidores do estado E aqui nós fizemos um balanço e neste balanço tem este saldo de 62 milhões de reais O que vamos fazer com esse valor? Vamos fazer um pagamento de um extra para os profissionais da educação O que uma eleição é capaz de fazer? Principalmente quando os políticos estão tomados pelo nervosismo e querendo a todo custo criar uma agenda positiva Só que no caso de Wellington Dias, todos já o conhecemos muito bem E sabemos demais do que ele é capaz quando se trata de falsidade política Tony Rodrigues, Além da Notícia O que ele é capaz de fazer?